A Venezuela acaba de emitir o mandado de prisão de Edmundo Gonzalez, o homem que foi eleito na oposição agora está com o mandado de prisão. Sabe o que isso quer dizer? O modo operando é o mesmo, o método é o mesmo, amanhã sairá o mandado de prisão para mim, para a Vossa Excelência, não tem limite, não tem como dialogar, conversar, ultrapassar os limites porque eles chegaram no que eles queriam, na ditadura do proletariado que está no poder hoje e não tem lei que vai impedi-los de fazer tudo isso. Vergonha, vergonha, é aqui dentro do Senado que eu comunico essa vergonha. Nicolas Maduro, com a sua Suprema Corte, com seus juízes, emite um mandado de prisão de quem ganhou as eleições, como se o indivíduo fosse o criminoso da Venezuela, enquanto o ditador, o ditador e algo que nós teremos. Deus, prestem atenção, se nada essa casa fizer, nós não demoraremos tanto tempo para que mandados de prisão sejam emitidos contra senadores, deputados e todos aqueles que se opõem a esse sistema que se juntou e governa o país. Vergonha e aqui a nossa solidariedade à família dele e que Deus o guarde. Obrigado. 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 Obrigado.